Agora 5 horas e 28 minutos a gente fala agora sobre o caso Henri, atualização nas investigações. Rafaela Cascardo. Luana, um novo laudo do Instituto Médico Legal mostrou que o menino Henri de 4 anos sofreu lesões no rosto provocadas por unhas quando foi agredido até a morte no dia 8 de março. O documento respondeu uma série de perguntas do responsável pela investigação, o delegado Henrique Damasceno. A Band News FM teve acesso ao laudo que também afirmou que o menino não tinha sinais de maus tratos anteriores. Mais testemunhas chegaram a relatar à polícia que a criança sofria uma rotina de ataques. Segundo o perito Mauro Ricarte, é possível que as agressões tenham acontecido de forma espaçada. Você tem certos tipos de lesões e depois de um certo tempo elas desaparecem, contusões, esforiações, isso aí desaparece. Se não for uma coisa muito violenta, tipo fratura, é difícil encontrar, depois de algum tempo, né, depois de algum tempo. Como a rotina com intervalos relativamente grandes pode sumir, realmente, pode sumir. A polícia pode decidir ainda hoje se vai ou não ouvir novamente a mãe do menino Henri Borel, de 4 anos, Monique Medeiros. Ela que foi diagnosticada com Covid-19 e tem 5% dos pulmões comprometidos. A defesa dela quer que ela preste novo depoimento, mesmo que por videoconferência. O inquérito que investiga a morte da criança deve ser concluído até amanhã e Monique e Jairinho devem, então, ser indiciados por homicídio duplamente qualificado, com uso de tortura e sem possibilidade de defesa da vítima. A conversão da prisão temporária do casal em preventiva também deve ser aí encaminhada ao Ministério Público do Rio, que deverá oferecer, então, a denúncia à justiça. Na próxima segunda-feira, o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio deve decidir se vai abrir processo de cassação de Jairinho, preso pela morte do enteado. Uma primeira reunião sobre o caso aconteceu ontem, quando os vereadores tiveram acesso ao inquérito, e aí a tendência é que o grupo decida, por unanimidade, pela abertura do processo, que pode levar até 70 dias para ser concluído. Obrigado, Rafaela Cascardo, pelas suas informações.